A macieira, por ser uma planta de grande porte e com abundante vegetação, apresenta evapotranspiração elevada, em comparação às outras culturas. Isso acaba exigindo boa quantidade de água disponível para a obtenção de altas produtividades. E a Embrapa Uva e Vinho, localizada em Bento Gonçalves, vem aprimorando um sistema de irrigação em macieiras, na região de Vacaria. O consumo da água pela macieira é influenciado principalmente pela temperatura, radiação solar global, déficit de pressão e vapor e umidade relativa do ar. Além disso, diferenças no tamanho e na forma das copas causam diferenças significativas na transpiração e na eficiência. Os solos da região sul do Brasil, nas áreas onde se cultiva macieira, são predominantemente latossolos, com textura argilosa, de ocorrência nas regiões de Vacaria. Estes solos, em função de suas características, apresentam alta capacidade de retração com a perda de umidade. Nós estamos aqui na área implantada de macieira com irrigação, desde o início da implantação do pomar, visando obter melhores resultados em função da disponibilidade de água, uma vez que em diversos momentos do ciclo vegetativo da planta, ocorrem períodos de falta de água. Justamente, estes períodos acabam complicando a vida da planta, tendo um menor desenvolvimento. Uma grande diferença que se tem entre a área irrigada e não irrigada de macieira é que na área irrigada tem-se mais número de ramos do que a área não irrigada. Aqui vemos a área não irrigada, onde temos uma série de espaços sem ramificação, o que significa perda de produção. Um dos pontos mais importantes para utilizar um sistema de irrigação é fazer o monitoramento correto, quando será necessário usar os equipamentos de precisão, como a tensometria, onde diariamente é feita a leitura do solo. Para definir a necessidade de água através da irrigação, se usa tensiômetros. Esses tensiômetros, que são nada mais do que hastes com a cápsula porosa no final, medem a necessidade de água que o solo apresenta. Eles são instalados em diferentes profundidades, por isso tem diferentes tipos de tensiômetros. E através de um equipamento se mede qual é a tensão de água no solo. Aqui a gente tem tensiômetros instalados e através de um equipamento, que é o tensímetro, se faz a avaliação da necessidade ou não de irrigação. Aqui nós vamos colocar agora o tensiômetro, ele está zerado, não tem nem leitura nenhuma. E já temos aqui a leitura de 13, quase 14 bares, bares, que significa que nós precisaríamos já nesse momento de entrar com a irrigação. Então, em função desta leitura, se define a necessidade ou não de irrigação. Essas leituras são feitas diariamente e permite ao produtor ou técnico definir quando e qual a quantidade aplicar. Nós temos aqui na profundidade de 20 centímetros, nós temos em diferentes profundidades, aqui, esta leitura aqui de 13,7, 13,8, indicam já a necessidade, significa que o solo já está seco. Para definir a necessidade de irrigação do pomar, se utiliza diferentes tensiômetros em diferentes locais do pomar, onde, a partir da média desses tensiômetros, se define a quantidade e o tempo de irrigação. Para avaliação do efeito da irrigação e da fertirrigação na cultura da macieira, foram instalados plomares com sistema de irrigação localizada por gotejamento, sendo utilizadas duas mangueiras, uma para aplicação da água de irrigação e uma para aplicação dos fertilizantes via fertirrigação. O que se observa é, se compararmos esta área irrigada com uma área não irrigada, esta área aqui apresentou muito maior crescimento vegetativo, as plantas tiveram maior altura, maior número de ramos, maior crescimento e, posso dizer até que, antecipação de colheita, é porque praticamente ganhamos um ano de cultivo ao aplicarmos essa tecnologia. Junto com a irrigação, podemos também fazer adubação via fertirrigação, ou seja, utilizar o sistema de irrigação para fornecer nutrientes via água de irrigação. Esse aspecto favorece porque traz economia, uma vez que todos os gastos relativos à aplicação do fertilizante via solo podem ser minimizados pela aplicação direta do fertilizante via água. Logo após o término de um período de chuvas, a água armazenada no solo é utilizada por um determinado período, de modo que somente ocorrerão deficiências hídricas após uma redução da água do solo. Desta forma, as deficiências hídricas podem contribuir negativamente para a produtividade e qualidade do sistema produtivo da macieira. Os resultados que a gente tem mostram que a irrigação, principalmente em anos de seca, favorece que o fruto tenha um maior tamanho e uma melhor coloração, ou seja, a película da fruta é mais vermelha. Uma das vantagens de ter uma área irrigada é a produção. No primeiro ano, a produção é bem superior à área não irrigada. Os dados mostraram que chegarmos até 80% a mais de produção para o primeiro ano de produção, ou seja, a produção na área não irrigada variou entre 2 a 3 toneladas, enquanto a que variou de 15 a 17 toneladas. O que é extremamente interessante para o produtor porque esta primeira produção já paga o sistema de irrigação. Além dos outros benefícios de maior crescimento, maior estabilidade da planta, maior estrutura de formação da planta que vão beneficiar ao longo do ciclo vegetativo.